Olá para você seja bem-vindo de volta ao canal hoje é mais um vídeo sobre quiz eu já fiz um vídeo desses respondendo perguntas sobre Pretty Low Liars se vocês ainda não assistiram pode clicar aqui em cima que vai aparecer para vocês clicarem e assistirem e hoje a gente vai responder perguntas sobre Breaking Bad ah Lara mas eu não quero falar de Breaking Bad eu quero outra série então meu filho deixa aqui nos comentários qual é a série que tu quer e deixa também sabe aonde na aba comunidade que já está liberada aqui no canal porque nós chegamos a mil inscritos Exatamente chegamos a mil inscritos muito obrigada por todos vocês que estão aqui acompanhando os vídeos agora a gente tem a aba comunidade liberada eu postei uma publicação lá pedindo sugestões de vocês perguntando o que vocês querem ver neste canal então vai lá manda a sua sugestão me diz qual o vídeo que você quer que ele aparece aqui no canal tá certo vamos lá então vamos responder os quizzes e a primeira pergunta é que matéria o Walter ensina essa é fácil para todo mundo acertar é química né eu respondo aqui e tu responde aí do outro lado também deixa nos comentários depois quantas perguntas vocês acertaram próxima pergunta o nome do seu parceiro é o Jesse não meu Deus isso aqui é Jesse Jackson é o Jesse Pinkman qual o nome da droga que eles produzem é metanfetamina o pseudônimo que o Walter adota quando vai falar com o Tuco é Heisenberg a série se passa no Novo México em Albuquerque o que o Walter detona quando vai falar com o Tuco é o que gera explosão né vocês lembram dessa cena é aquela que ele leva um pacote de metanfetamina só que tinha um cristal que era bem maior que os outros não era metanfetamina é isso que quer saber o que que era esse cristal metilanina não é porque isso aqui era os barris que eles precisavam depois é o que deixava azul e nessa época a droga ainda era branca pseudoefedrina também não isso aqui é o que ficou faltando para fabricar e por isso eles começaram a usar metilamina também não é eu acho que é fulminato de mercúrio em que dia o primeiro episódio foi lançado eu vou dizer que é em 2008 porque que 2008 aparece duas vezes mas eu realmente não sei porque eu não acompanhei a série quando ela tava saindo até porque em fevereiro de 2008 eu tinha oito anos então eu não podia assistir ainda né gente quem é o criador de Breaking Bad é o Vince Gilligan qual emissora de Breaking Bad é a Fox é a Fox é a Fox e quantas temporadas tem até fevereiro se ela começou em 2008 em fevereiro de 2013 ela teria cinco temporadas se eu acertei a outra né baseada naquela pergunta vamos ver que eu acertei a errei o mês olha que maravilha era 20 de janeiro e não de fevereiro como eu marquei é da em si não é da Fox meu Deus o que que aconteceu com a minha cabeça é claro que por que que eu marquei gente meu cérebro deu um nó agora eu não sei nem o que eu tô fazendo aqui mas vamos lá eu errei duas perguntas de 10 vamos para o próximo quiz o ator que interpreta o Walter é o Brian Cranston quantos prêmios ele ganhou nossa senhora eu não faço ideia eu vou dizer que é cinco mas é chute eu não sei mesmo o Walter e Jesse cozinha uma droga chamada cristal que é conhecida como metanfetamina né a gente já respondeu essa no outro quiz o nome do advogado que ajuda Walter White e Jesse Pinkman em suas aventuras nossa que aventuras gente parece um anúncio de filme da sessão da tarde acompanhe Walter e Jorge em suas aventuras e peripécias pelo deserto fazendo coisas muito feias é o Sol qual o nome do restaurante do Gus que é chefe do tráfico pojos hermanos porque o Walter decide vender drogas porque ele descobriu que tem câncer o que o Walter fazia antes de virar traficante ele era professor e caixa de um lava rápido quem é o criador e diretor a mesma pergunta que a outra Breaking Bad ganhou o globo de ouro de melhor série dramática quantas vezes nossa a série é muito boa então eu vou acreditar que foi três quem disse essa frase você o homem mais inteligente que eu conheci e o mais burro para não saber que ele se decidiu a dez minutos ai gente essa é a frase do Hank antes de ele morrer é isso que ele fala vamos lá que que eu errei neste teste ah os prêmios do ator são seis né não são cinco como eu marquei não sabia mesmo que mais quantos globos de ouro um só poxa só um e acertei a última errei duas de novo de dez perguntas manda aqui embaixo quantos pontos vocês estão fazendo e manda o que vocês erraram também próximo teste qual veneno usado pelo Walter para envenenar a Lidia era a ricina qual gás o Walter usa para matar o Crazy Egg e o Emílio eu não sei se era fosfina ou se era amônia mas eu acho que era fosfina o que o Jesse faz com o Thor no último episódio da quinta temporada abraça ele abraça ele dá um abraço no pescoço como o Hank descobre que o Walter era o Heisenberg porque ele encontrou um livro na casa do Walter com uma dedicatória do Gale e ai ele juntou os pontinhos viu que a letra era igual e ai meu Deus meu cunhado não vale nada o Hank trabalha onde? No DEA quantos episódios tem a terceira temporada de Breaking Bad? gente eu não sei se é treze ou dezesseis eu vou chutar que são dezesseis qual o nome completo do Walter? Walter Hartwell White o nome do primeiro episódio é piloto a cor do cristal que o Walt produz pela primeira vez é branco quase transparente qual o nível de pureza do cristal do Jesse? eu acho que era noventa e um por cento eu espero que eu esteja achando certo vamos conferir as respostas vamos lá comecei acertando olha que maravilha só sucesso errei eram três episódios mas que inferno nunca consigo acertar todas as perguntas do teste e errei a pureza era noventa e dois por cento e não noventa e um ah que saco próximo teste onde se passa a série Albuquerque qual o personagem principal? Walter quais as primeiras pessoas para quem eles oferecem a droga? para o Crazy 8 e o Emilio quem mata o Gus é o Walter as perguntas são fáceis também né não são muito difíceis como o Gus morre? com uma explosão que danifica a metade nossa danifica é eufemismo né? não é que danifica destrói, desmancha, corrói, espatifa o rosto dele quantas temporadas tem a série? 5 no total quantos episódios tem a série? ah meu Deus se tiver 13 episódios em cada temporada com 5 temporadas então é eu vou botar 62 vamos ver no que dá quem era o dono do lava jato antes do Walter? era esse cara aqui aquele da sobrancelha que o Walter ficava fazendo piada com a sobrancelha do cara com quem a Skyler trai o Walter? com o Ted o Mike ameaça fazer o que com o Sol? quebrar as suas pernas é gente é bem leve dá pra todas as idades entendeu? mentira não dá não se tu tem menos de 18 anos não é pra assistir ai mas eu to curioso eu quero saber o que acontece não assiste criatura vamos lá que que eu errei aqui quem mata o Gus é o Sol que? não tá errado isso é o Walter que Sol o que? o Gus morre no na explosão do asilo lá? ah o Sol não tem nada a ver com isso considerou errado mas essa eu acertei nada a ver isso ai e o resto? o resto eu acertei esse eu acertei todas as perguntas então primeira vez que isso acontece acertei todas as perguntas de um quiz de um porque se somar todos os outros ai não dá mais e vamos para as últimas perguntas para o último quiz de hoje vamos ver como é que a gente se sai nesse depois de o Walter descobrir que ele tem câncer o que que ele reclama que tem na na roupa do médico? eu acho que é mostarda isso acertei a mostarda que cor a Marie é obcecada? é roxo a vida dela é roxo o Walter faz 50 anos no primeiro episódio que idade ele tem no último? eu acho que é 52 vamos ver se eu acerto isso! 52 que ele faz com o Bacon quem apresenta o Jesse pro Tuco Salamanca? Ixi é o Skinny Pete não é? yes isso mesmo na primeira temporada o que tá escrito o que diz na placa do carro do Jesse? ai gente eu acho que é essa primeira aqui acertei garoto qual o nome da planta usada para envenenar o Brock? lembram dele? a criancinha aquela filha da Andrea? foi o Liro do Vale o Gus é de qual país? sim o Gus é do Chile isso ele é do Chile qual dos episódios não é o final de temporada? ah eu não faço ideia eu acho que vou ter que chutar essa não sei não faço ideia qual é esse aqui errei ah era half measure pra quem o Jesse liga primeiro quando ele descobre que a Jane morreu? ele liga pro Walter e ai depois o Walter entra em contato com o Mike pra mandar ele resolver a situação qual o nível de pureza da metanfetamina do Walter? nossa e agora? se a do Jesse era 92 que a gente viu lá no outro teste a do Walter era 99.1 né? isso ai garoto! o Gale dá de presente pro Walter um livro de poesia qual o nome do escritor? nossa tá de sacanagem né? eu sei que era um escritor com as iniciais WW porque eu lembro vagamente da mensagem mas o nome do poeta eu não faço ideia era o Walt Whitman ah não me lembrava mesmo qual o nome da neta do Mike? era Kaylee Kaylee eu sei lá não sei a pronúncia mas era esse nome mesmo na terceira temporada o que a Skyler estava lendo na wikipedia? ela estava lendo sobre lavagem de dinheiro porque quando a gente quer saber como é que se faz isso a gente procura no google o google tem tudo qual a relação do Hector Salamanca com os primos? nossa senhora eu acho que ele era tio mas eu não tenho certeza era tio acertei ah ó na quinta temporada lá quando o Walter pagou o Jack pra matar aquelas pessoas na prisão né que eram as as testemunhas que ele queria eliminar ele pagou o Jack pra matar essa galera em dois minutos tá perguntando em quantas prisões diferentes essa galera tava e agora? eu acho ou eram quatro ou eram cinco eu vou botar que eram cinco errei nossa eram três ou é quatro ou é cinco não é quatro nem cinco é três a próxima está perguntando qual era a fachada de negócio daquele cara que ajudava as pessoas a desaparecerem a mudarem de identidade eu acho que era ar condicionado não era aspirador de pó nossa quase porque eu lembrei do filtro que ele tinha pedido e ar condicionado também tem filtro então mas não é errei qual dos personagens seguintes nunca foi um cliente do sol? nossa o Andy será que foi? e esse senhor eu nem lembro desse velhinho eu vou marcar que foi esse velhinho porque eu nem sei de onde ele é ah é aquele que emprestou pra eles o caminhão e os imãs lembram? o que que o Walter deixa em cima de um telefone público enquanto ele tá fugindo? ele deixa o relógio isso era o relógio nossa olha aqui no cantinho AMC como é que eu marquei naquela outra pergunta que era a Fox eu realmente não sei o que que eu pensei quantas pessoas morreram num acidente de avião da segunda temporada? 100 e alguma coisa 167 ou 176? 167 isso! acertei! nossa que bela imagem pra ilustrar hein quais os primeiros três números do bilhete de loteria que eram as coordenadas pra encontrar o dinheiro do Walter? 59 realmente não sei não era 34 aí ó 34, 59, 20, 106, 36, 52 eu não lembrava de nenhum dos números olha aí eu acertei 15 de 20 perguntas até que tá bom vai já faz um tempo que eu não assisto então até que tá bom gostei gostei do resultado e vocês quantas perguntas vocês acertaram? ah Lara eu errei quase todas porque eu não lembro de nada dessa série faz muito tempo que eu assisti então tu precisa assistir o resumo de temporadas de Breaking Bad que eu fiz aqui no canal como é que tu não viu ainda? vou deixar aqui em cima pra ti então a playlist completa com o resumo das 5 temporadas da série clica aí vai assistir vai relembrar o que aconteceu nessa série que é uma das melhores séries de todos os tempos se não a melhor série já feita até agora e não esquece de ir lá na comunidade do canal pra responder a postagem que eu fiz mandando as suas sugestões para os próximos vídeos quais séries vocês querem ver no canal manda lá na comunidade se inscreva no canal deixa o like aqui embaixo e a gente se vê no próximo vídeo tchau